Bem vindos no qual é a dica de hoje Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim E se não tiver, trate de ficar E pra você que tá chegando aqui, ó, pela primeira vez Bem vindo ao canal, tá? Espero que vocês gostem das dicas, e por falar em dica, qual é a dica de hoje? Lili, olha uma peça bem diferente, tá? Super mega fácil de fazer Não vamos trabalhar com fita, mas vamos trabalhar com essa Manta de estrais, olha que coisa mais linda Tá vendo? Bem fim de ano E com crinol, tá? É um tipo de redinha que é muito usado no balé, tá? Mas, ó, hoje nós vamos usar pra fazer esse arquinho, gente, tá? Muito fácil, rápido E olha que lindo pra fim de ano Olha, olha que inspiração, gente, bacana E eu ainda vou fazer esse lacinho com ele cheio de pérola por dentro depois, tá? Próximo eu vou trazer pra vocês O modelinho vai ser assim, tá? Ó, fiz nessa cor Fiz nessa Ó E neste rosa, tá? Tá falando com as meninas? Filho Então, ó, vamos lá Porque o assunto agora vai ficar sério Bora lá, meninas Vambora Pra fazer, tá? Esse modelo O que nós vamos precisar? Eu usei esse aqui, ó Que é um tipo de renda, tá? Ó, rede É conhecido como crinol, tá? Ó Nós vamos trabalhar aqui Esse aqui é o de 3, ó Vinte e seis milímetros, tá? É considerado o número cinco Igual a fita De cinquenta e dois centímetros, tá? Nós vamos usar cinquenta e dois centímetros Lili, onde você comprou isso? Gente Esse daqui, ó Tá? Eu comprei na Pintando e Bordando de Campo Grande, tá? Eu comprei na loja Acredito que tenha no site Mas eu vou me informar Mas isso aqui tem em todo tipo de loja de artesanato, tá? Essa micromanta, tá? Tá vendo? De strass Olha que coisa linda Bem fim de ano, tá? Um pedacinho da fita número dois Pra acabamento Etiqueta Que eu vou deixar o contato pra vocês, tá? E o arquinho encapado Eu vou estar usando o de dentinho, tá? Então, vamos lá? Bora Vamos começar pelo laço, ó Pra fazer o laço é muito fácil, tá? Muito rápido Vocês vão pegar aqui Ó É cinquenta e dois centímetros Vocês vão pegar na medida de vinte e dois E vocês vão fazer essa dobra aqui, tá? E vai fazer uma marcação Tá vendo? Ó Marquei Aqui nós vamos fazer isso, ó Aqui nós vamos fazer isso, ó Passei um pouquinho na marcação, tá? Eu vou fazer o laço de cima, viu? Olha lá Tá? Feito isso, nós vamos puxar pra cá E nós vamos centralizar a parte de baixo, ó E pra cá, olha lá Já montei o chanel, gente Não tem mistério pra fazer esse chanel aqui, não, ó Aí agora eu faço um, dois, três, quatro pontos, tá? Como é rede Eu vou puxar E vou passar aqui por dentro Olha lá, ó Pro ponto não fugir Agora eu vou rodar aqui, ó Olha lá, ó Pra fechar bem, olha lá Viu, ó Rodei Vou subir E vou dar um nozinho, tá? Vou subir novamente Vou dar outro Ficando dessa forma aqui O laço já tá pronto Viu como é fácil? Olha, gente Não tem mistério Agora vamos lá O arco, tá? Você pode encapar com outros tipos de cola Se você não confiar na tua cola quente Porém, eu vou de cola quente, tá? Eu gosto de trabalhar e segura bem Então, ó Eu vou pegar daqui E vou fazer isso Até porque Quando bota a cola quente Depois você pode pegar até Uma prancha E colocar pra meio que derreter Aí quando você colocar a prancha Vai dar uma meia derretida nesse plástico Que tem por baixo E segurar mais ainda Agora nós vamos dar aquela encapada Ó Tá vendo? E eu vou até aqui Eu sempre deixo um espaço aqui Que é por conta da orelha, tá? Ó O arquinho tá encapado Com a fita número 2, tá, gente? Aí aqui eu vou cortar Ó Olha isso Que luxo Ó Prontinho Encapado Agora nós vamos pegar aqui, ó Uma lateral Medida de 14 cm, tá? Você vai botar um pouco de cola quente E você vai colocar E você vai colocar O laço, tá? Do crinol Deixando assim Olha que luxo, gente Olha isso Pra fim de ano Que maravilhoso E super econômico Isso aqui, ó Custa 1,50 m, tá? A gente gasta quase meio metro 52, 50 cm Que você já faz um laço, né? Esse aqui custa Tem de 3 e pouco A 5 e pouco Tá? A fileirinha E o arquinho Então é uma peça Bem diferente Tá? Eu acho que fica Bem delicada E luxuosa Tá? Então, ó Bora Agora nós vamos fazer Esse acabamento Com a fita Número 2 Olha lá Ó Bora Agora eu vou dar mais uma volta Pra poder finalizar Tá? Então, ó Prontinho Agora eu vou pegar o isqueiro As meninas estavam me perguntando No vídeo anterior Onde que eu comprei Esse isqueiro aqui Eu comprei na loja, tá? De Campo Grande Ele é recarregável Olha, gente Então, ó Peito Prontinho Finalizado Agora nós vamos colocar aqui Um acabamento Tá? Ó Ok, ó Vamos lá Nossa Imagina isso aqui Pra fim de ano, gente Que escândalo Nossa Uma peça bem diferente E bem linda Olha isso Que escândalo De lindo Eu sou apaixonada Por coisas diferentes Assim, tá? Acho muito luxuoso Agora eu vou colocar A etiqueta Pra fazer um acabamento Tá? E agora eu vou dar Uma seladinha aqui Na etiqueta Pra ela dar um encaixe Ó Prontinho Meninas Tá lá Maravilhoso Mais um modelinho Lindo Espero que vocês tenham gostado Olha Olha Que luxo Gente Tô apaixonada Tá super fim de ano Super festa Olha isso Muito diferente E, ó Qual a mensagem que você vai deixar hoje pra gente? Gente Uma mensagem rápida Feliz Motivadora Claro Não desanime Porque você encontrou um obstáculo no caminho O obstáculo, gente É nada mais, nada menos Que um tempero por uma vitória Aquele gostinho Aquilo que faz a vitória valer a pena Sinta um obstáculo como um desafio Sinta um obstáculo como uma afronta Pra que você siga E não pra que você pare Porque seguir Tá? É a melhor opção Então, ó Acredite Tenha fé Sonhe Realize Um beijo No coração de cada uma de vocês Fiquem com Deus Tá? E acredite Sempre Que Deus ainda Realiza sonhos Até a próxima dica Tá? Tchau